Música Fulano Augusto, to inicio fulano setembro, né? Departamento Banco de Emergência resiste a caso de violência física ou social. Asliu, compara com fulano julho. Seve Departamento Emergência Hospital Nacional Guido Valadares, Flávio José Boavida, até tem, durante fulano agosto, to inicio fulano setembro, ten ano, Banco de Emergência resiste a caso de violência doméstica ou violência física ou social. O liu vai vencer, né? Durante ano, o problema, ia dirilaram o número A. E aí, resiste a violência física e doméstica, né? Consiste, pois, tipo de pancada, catanada e fechada, ramambo ou zona. E aí, nós, caso de violência física ou social, física ou social, né? Vem dizer, que acontece a comunidade. Não é que ramambo, pedradas, e nós, catanadas, e daí não é que resiste, né? Agora, total, caso de violência, liu vai, violência física ou social, ia fulano, fulano agosto, desculpa, fulano setembro, e te resiste a pedradas hamutuk 11. Não é tudo. Não é que os casos 11, né? Feto não é limão, é a vitima, vai, pedradas, e mané não é nem. E agora, casos pancadas, e não é resistência, tipo violência física ou social. Total, caso, hamutuk 9, não é, se mané, é fulano, é fulano, é inicio fulano de setembro, semana, né? Lá, interesse da casa rua. Ou se vê violência física ou social. Tudo. Mané, mané, né? I te resiste a violência, caso, vê, tipo de violência social. Total, caso, senão, vai te resiste. Lá, quando, lá, convida de ter emergência, I te la resiste, caso, né? I emergência lá, a gente te resiste. I te haré, saí, tuan, lá, semana, primeiro, né? I te haré, você, pertengão fulano agosto, até inicio de setembro, casos, violência física ou social, considera saí, comparou fulano-fulano, e irakoutu que liba. Flávio Zébo, a vida moça explica, durante semana, primeiro, Departamento Banco Emergência resiste a caso de tráfego, o acidente motor, hamutuk 9, e irakoutu que liba. Fetul, hamutuk 9, sanurresing ida, mane sanurresing hitu, no acidente careta 9, idam. Além de ne, paciente neber resiste a se caso violência, hamutuk 9, resintolu. Lamberto da Silva, David González, Jemen.